Seja qual for o dia de hoje Logo que amanheça Vamos sair sem pressa no amor A busca de um endereço A última loja Um canto profundo e fácil Claro que na calçada Verá pessoas de toda a casta Servirão café com bolacha Dentro da sua casa Mas negarão os braços da sua esposa E na primeira esquina Um balcão cheio de novidades Vai cutucar o direito esquecido Daquela propriedade Mas não dirá Que aquela não vale nada Nem que fosse dada Há montes de gente Correndo na guia Muita barriga solucar Há montes de gente Correndo na guia Muita barriga solucar Há montes de gente Correndo na guia Muita barriga solucar Bom dia, café com leite Bom dia, planalto Que diabo cinza desse asfalto Bom dia, café com leite Bom dia, planalto Que diabo cinza desse asfalto Bom dia, café com leite Bom dia, planalto Que diabo cinza desse asfalto